Hoje, em entrevista a blogueiros, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que vai lutar em todos os níveis contra o que chamou de eleição indireta travestida de impeachment. Segundo a presidenta, o governo, apesar de respeitar o processo legal, considera ilegítima e distorcida a forma como se deu o rito do pedido de interrupção do seu mandato. A presidenta se mostrou confiante sobre a continuidade do seu governo e disse que chegou o momento de se provar quem são os verdadeiros democratas do Brasil.